Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Well, to start with, we have come to really inspire, to inspire everyone here in Zem. Those that are doing the very same thing, the ministry as artists, you know, we would like them to be inspired and to know that especially gospel music stands the test of time. E então eles não precisam de desistir, eles precisam de focar e saber o que lane Deus colocou eles em. E uma outra coisa é que nós vêm como um ensemble e deixando eles saber que nós podemos estar juntos em uma fase ou plataforma e acompanhamos um outro, apoio um outro e complemento um outro, não apenas competindo com um outro. E nós vêm para ser um desistir em Zimbabon. E como você pode ver, Deus nos deu, nos abençamos com talentos e nos damos. E nós queremos Zimbabon para saber que há esperança para o amanhã. Sim. Eu entendo que você está envolvendo o Spirit of Praise 9-12. Que música que os fãs esperam que os fãs esperam de ouvir? Ah, é um homem que vai nos dar algo que é de casa. E é Canaan. E ele tem uma música que se chama... O N9? O N9. O N9. O que você está realizando? Então bíblos. Obrigado.